Criar imagens com inteligência artificial é fácil, o difícil é criar imagens como um profissional da inteligência artificial. E esse é o tutorial certo para você, porque aqui eu vou te mostrar os recursos avançados que poucas pessoas conseguem utilizar. E não se preocupe, porque nesse tutorial você vai aprender de forma tranquila e calma como utilizar o que a IA tem de melhor. Sem complicações, sem termos difíceis, de uma maneira que qualquer pessoa consegue entender. Esse é o meu compromisso para esse vídeo. E o meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora para o vídeo. Então vamos lá, senhores. No vídeo de hoje há um tutorial um pouco mais denso, porém feito de forma tranquila, mostrando como criar imagens profissionais utilizando o Stable Diffusion. Caso você não saiba, o Stable Diffusion é uma das melhores IAs para a criação de imagem. Pelo menos ela é a IA que te permite ter mais controle sobre as suas criações, tá bom? Então é utilizada por muitos profissionais. E qual que é a graça do Stable Diffusion? A graça é que ele é livre, sem censura e você pode utilizar da maneira que você quiser. E um ponto legal sobre ele é que hoje em dia você nem precisa mais baixar no seu computador, como era no passado, por exemplo. Hoje em dia existem plataformas que disponibilizam ele online, através de créditos diários. Um exemplo disso é minha plataforma favorita de criação de imagens online, chamada siaart.ai. E é ela que nós vamos utilizar nesse tutorial. Outro ponto importante que você tem que saber é que existe um negocinho chamado CanfUI. Lucas, o que é CanfUI? O Stable Diffusion eu até sei, ele é um criador de imagens. Mas o que diabos é essa CanfUI que eu vejo em todo lugar e ninguém me explica? Bom, a CanfUI é basicamente uma interface para utilizar o Stable Diffusion. Pois é, você pode utilizar o Stable Diffusion em sites. Os sites disponibilizam a interface para ficar tudo mais fácil e mais bonito. Só que existe uma interface que te permite ter mais controle sobre as suas criações. E o nome dela é CanfUI. Ela tem exatamente essa cara aqui. Parece difícil de mexer? Sim, mas eu vou mostrar para vocês que não é tão difícil não. E para a gente ter acesso aqui a CanfUI, nós não precisamos mais baixar no PC. Lembra? Nós precisamos apenas utilizar o siaart.ai. Então eu estou aqui dentro do siaart.ai. E essa daqui é a CanfUI que eu escolhi para mostrar para vocês. Lucas, como é que eu chego nesse local? Eu uso o siaart todo dia e nunca consegui entrar aí. Bom, o negócio é bem simples, vamos lá. Aqui na página inicial do siaart, você pode ver que tem uma aba chamada Fluxos de Trabalho ou Workflow. Por que eles colocaram esse nome? Eu não sei, porque não faz sentido nenhum. Mas você dá um clique nele e aqui você vai encontrar vários modelos de CanfUI já pré-configuradas com modelos de Stable Diffusion. Ou seja, você só precisa dar um clique e começar a utilizar esse modelo. Mas calma que eu vou te explicar melhor. Para a gente começar, vamos com um bem básico. Então você pode descer aqui e procurar o modelo chamado Panasonic. Ele cria imagens realistas. Você dá um clique nele. E depois você dá um play aqui nesse botão azul. Tá bom? Feito isso, você vai abrir a sua CanfUI. E aqui é bem, bem simples, tá? Não tem muito segredo. O que você precisa entender? Depois que você escolheu um estilo de modelo, você pode começar a criar suas imagens. Como que você vai criar? Simplesmente você dá um clique aqui em criar. Dê um clique aqui, a imagem será criada. Você pode ver que eu tava treinando pra fazer esse tutorial e tem várias imagens aqui que eu vou mostrar pra vocês depois. Cliquei em criar. Você pode ver que tá aqui 85%. Vamos esperar terminar. Foi, terminou. Tá aqui a nossa imagem. Como você pode ver, ele cria modelos realistas. Lucas, tá bom, mas eu quero modificar algumas coisas aí. Eu não quero criar exatamente essa imagem. Pois é. E é aqui o pulo do gato. É aqui onde você vai ter que colocar na cabeça que o principal fator que vai determinar a qualidade das suas imagens é o modelo. Tá bom? Então, todos esses quadradinhos aqui com imagens são modelos. Modelos de stable de fusion. Beleza? Tá, Lucas, eu entendi. Então, como é que eu faço? Você faz o seguinte. Você vai ter um objetivo na sua cabeça. Ah, qual que é meu objetivo, Lucas? Como é que eu vou saber? Quem tem que saber é você. Eu não sei. O meu objetivo é criar pessoas realistas. Mas poderia ser, por exemplo, criar mulheres seminuas de biquíni. Eu teria que escolher esse modelo aqui. Ah, eu quero criar roupas. Eu escolhi esse modelo aqui. Ah, eu quero criar um dinossauro robótico. Tá, eu escolho esse modelo aqui. Tudo depende do seu objetivo. Beleza? Então, dependendo do seu objetivo, você vai escolher um desses modelos. Feito isso, você vai começar a utilizar. Esse aqui é um grande erro que as pessoas não entendem. Às vezes o cara quer, por exemplo, aqui, ele quer transformar a foto dele numa imagem da Disney. Só que na hora de escolher o modelo, ele escolhe esse modelo aqui, que transforma a imagem em adesivos, em stickers. Aí, não tem como. Você tem que escolher o seu modelo certo. Por isso, as pessoas não só utilizam modelos pré-definidos, como também criam os seus próprios modelos. Eu posso fazer isso numa aula mais avançada. É só clicar aqui em treinamento e eu posso treinar o meu próprio modelo, tá bom? Mas aqui a gente vai utilizar o modelo de um outro usuário. No caso, o que eu escolhi foi esse aqui, ó, o modelo Panasonic, para imagens realistas, beleza? Então, quero imagens realistas, esse é o modelo pra mim. Chego no modelo, o que a gente tem que entender aqui, pessoal? Vamos lá. Você vai ter vários quadrados aqui. Eu vou até diminuir. Ó, aqui tem vários quadrados, ó. O quadrado que define o modelo que você tem é esse aqui, chamado K-Sampler. O K-Sampler, é esse quadrado aqui, ele vai definir todos os parâmetros do seu modelo. Por quê? Porque o Stable Diffusion é um só. Só que o Stable Diffusion configurado de uma maneira cria desenhos. De outra maneira, cria imagens realistas. Ele configurado de uma outra maneira cria imagens preto e branco. Então, tem várias configurações. E o que define o seu modelo é isso aqui, a configuração. Então, a gente tem aqui uma imagem de seed, que é uma semente que a gente pode trocar. Lucas, como é que eu troco essa imagem de referência, essa imagem de seed? É bem simples. Você chega em qualquer uma das imagens que tem aqui na plataforma, passa o mouse aqui em Info e você vai ver que existe uma semente. Essa é a seed. E a importância da seed é exatamente essa. Veja bem, eu quero criar imagens realistas, certo? Então, eu posso pegar imagens como essa daqui. Essa aqui é uma imagem realista. Então, eu venho aqui na seed e pego a seed, copio e trago aqui para o meu K-Sampler, ok? Que eu posso trocar a seed. Tá, Lucas, eu entendi. Mas qual seed eu uso? Bom, você vai usar a seed referente ao seu objetivo. Você quer uma imagem realista? Procure aqui no site uma imagem realista. Pegue a seed dela e coloque aqui. Como o modelo já vem pré-configurado, ele já tem uma seed específica, que provavelmente é uma mulher muito parecida com essa daqui que eu criei. Beleza? Outra coisa que você tem que ficar atento aqui é em duas coisas. A primeira são nos steps. Os steps são os passos de criação. O padrão geralmente é 23, tá? Mas dependendo do número que você coloca aqui, a sua imagem pode ser melhor ou pior. Geralmente, números maiores trazem imagens mais detalhadas. E outra coisa que é muito importante é o CFG. O CFG aqui no caso tá 8.3. Isso significa que um CFG acima de 6, a imagem vai sair muito parecida com o meu prompt. Se eu deixar o CFG menor que 6, a imagem não vai sair tão parecida com o meu prompt e vai depender muito de todas as outras configurações, como por exemplo, seed, a IA que eu tô utilizando, o algoritmo e entre outras coisas, tá bom? Então, quanto maior o CFG, mais responsível é o prompt. E aqui você já tem a base do seu modelo, tá? Já vem pré-configurado. Outra coisa que você pode alterar aqui dentro é o prompt. Então, esse prompt aqui descreve exatamente essa mulher. Inclusive, eu posso trocar aqui, ó. Eu posso colocar aqui rosa. Eu coloco rosa. Vou clicar em criar de novo. E provavelmente, esse cabelo dela será substituído. Pra eu ter um resultado melhor, eu posso colocar uma seed aqui de uma mulher que já tem um cabelo rosa. Isso vai facilitar muito mais as coisas, beleza? Então, aqui você vai alterando esses padrões aos poucos. Lembrando sempre dos prompts positivos e prompts negativos. Lucas, o que é prompt negativo? O prompt negativo é algo que você não quer na sua imagem. Você pode tirar. No caso aqui, o cara que configurou, ele colocou o texto e marca d'água. Então, aqui nas imagens não terão texto nem marca d'água. Se você dominou esses três parâmetros aqui, você já é apto a estar utilizando essa CAMF Y. Primeiro parâmetro aqui, referente ao modelo. Segundo, prompt positivo. Terceiro, prompt negativo. Beleza? E aqui, no final, é algo que não é tão relevante, mas eu vou explicar rapidamente. É o tamanho da imagem. A imagem aqui vai ser uma imagem quadrada 512 por 512. E cada vez que eu apertar no botão criar, eu vou criar uma imagem. Poderia ser duas, três, quatro. Mas eu vou criar apenas uma de cada vez. Pessoal, isso aqui é o bruto que você precisa entender sobre a CAMF UI, tá bom? E os resultados serão aqui gerados através desses parâmetros. E como você pode ver, a nossa imagem está aqui pronta. Você pode reparar que essa personagem que eu criei agora é muito parecida com a imagem anterior. Por quê? Porque eu simplesmente mudei uma palavra do prompt. Se eu tivesse mexido em CID, mexido nos STIPS, na CFG, até na proporção da imagem. Se eu quisesse uma imagem mais horizontal do que uma imagem quadrada, tudo isso refletiria no meu resultado. Mas como foi uma mudança simples, a única coisa que mudou aqui foi a cor da roupa e a cor do cabelo. Beleza? E é aqui que você começa a criar suas variações de imagens. Variações que só você terá acesso. É por isso que o cara que é, por exemplo, um especialista em criar adesivos com IA, ele fica só criando adesivos, porque ele já achou um parâmetro correto. Você pode reparar aqui no meu canal também. Vou até clicar aqui pra vocês, ó. Você pode reparar que quase todas as imagens da capa que eu utilizo são mulheres de busto olhando pra frente. Por quê? Porque esse foi um parâmetro que eu encontrei. É um prompt e uma configuração que só eu tenho. Beleza? E é através desse processo que nós encontramos o nosso estilo, o nosso parâmetro. Tudo dependendo, é claro, do nosso objetivo. Lucas, entendi. Mas não quero mais criar esse estilo de personagem realista. Eu já configurei tudo bonitinho aqui, mas eu quero um outro estilo. Não tem problema. Você pode dar um clique aqui e selecionar um outro modelo. No caso, eu vou pegar esse modelo aqui da Disney pra gente fazer um teste, ó. Você pode ver. Tá tudo igual. Eu não mudei absolutamente nada. Só que agora eu escolhi o modelo da Disney pra ser a minha referência. Tá bom? Então, eu vou clicar aqui em criar. E aqui, eu não sei exatamente o resultado. Mas eu vou supor que o meu resultado vai ser exatamente essa garota. Porque eu não mudei nada, tá? Eu só mudei o modelo. Vai ser exatamente essa garota. Só que no estilo da Disney. Beleza? Então, vamos esperar aqui o resultado pra acompanhar. Bom, e aqui tá o resultado. Como você pode ver, é exatamente a mesma garota. Só que agora no estilo Disney. E é assim que você vai encontrando o seu estilo de geração de imagens. E configurando a sua Canfi UI. Utilizando o Stable Diffusion. Então, só pra recapitular. Existe o Stable Diffusion, que é um criador open source de imagens. Você pode utilizar ele através do CART.ai. O CART também te dá a opção de utilizar a Canfi UI. Você não precisa baixar lá no seu PC. Você pode utilizar aqui mesmo. Aqui dentro do site, você vai escolher o seu modelo favorito. Tá bom? O seu modelo vai abrir uma configuração. Essa configuração você pode mexer ou deixar do jeito que tá. Independente disso, você pode alterar o seu prompt positivo. E o prompt negativo. Para criar as suas imagens. No tamanho que você quiser. E caso você queira trocar o estilo da sua imagem depois. Você só dá um clique aqui. E pega um outro modelo de Checkpoint. Lucas, o que é o Checkpoint? É um modelo específico que já tá pronto pra uso. Tá bom? Alguém testou várias coisas e salvou um Checkpoint no momento exato. E está compartilhando isso com você agora. Tá? Isso é um Checkpoint. Então, eu poderia pegar aqui um Checkpoint da Pixar. Um de realismo. Poderia pegar aqui o Deliberate, que também é bem utilizado. Heavy Animated. Existem vários. Cada um pra um objetivo específico. Beleza? Tá, Lucas. Eu entendi. Então, é basicamente assim que a gente utiliza aí a CAMFUI com o Stable Diffusion e cria imagens. Só que, Lucas. Eu já fiquei pró nisso aqui. Já sei mexer em tudo. Eu preciso de mais coisas. Eu preciso do Control Net, por exemplo. Pra minha personagem não sair com a mão no bolso. Pra ela sair com a mão no alto. Ou segurando algum objeto. Bom, aí você vai dar um passo a mais. Porque quando você coloca o Control Net aqui dentro, você vai subir a complexidade da sua criação. Então, olha a comparação. Esse aqui é o modelo base, tá bom? Apenas com configuração. Prompt positivo, prompt negativo. E tamanho de imagem. E quando você vai pra um modelo com o Control Net, você tem exatamente isso aqui. Aqui nós temos prompt positivo, prompt negativo. Temos o Control Net. Temos aqui a pose do Control Net. Temos a imagem de referência, que vai ser utilizada como um Control Net. Temos também o K-Sampler pra configuração. Tamanho de imagem. E algumas outras coisas. Inclusive, você pode ver que o criador desse workflow aqui, dessa Canfield UI. Ele deixou aqui até um recadinho pra quem quiser estar utilizando. Ah, Lucas, entendi. Então, quanto mais parâmetros eu vou colocando, mais complicado de configurar as coisas vão ficando. Sim, mas é aquela questão de aprendizado. Sempre que eu falo aqui do C-Art pra vocês, eu digo uma coisa em todos os vídeos. Que é aquela questão de... A curva de aprendizado aqui, ela é enorme. Então, o cara que é iniciante, ele não vai conseguir chegar aqui e mexer nesses parâmetros todos. Só que, se ele fica tentando, estudando e uma hora ele aprende, esse cara vai ser um cara extremamente diferenciado. Porque o conhecimento que ele vai pegar aqui de todas essas configurações, vai permitir a esse cara criar imagens extremamente específicas. Que nem o Midi Journey com um belo prompt não vai conseguir fazer. Porque o nível de controle do Stable Diffusion com uma Conf UI é um nível de controle sobre a sua imagem absurda. Beleza? E tem muita coisa que você pode colocar aqui. Quando você pega usuários extremamente avançados, a página inteira dele é cheia de quadradinho aqui. Vários e vários e vários quadradinhos. Beleza, pessoal? Uma aula um pouco mais densa, tá bom? Mas tentando explicar de maneira clara e concisa. Pelo menos o básico, o inicial, pra você começar a entender. Ok? Se você quiser aprender isso um pouco mais a fundo, inclusive baixando isso aqui no seu computador, fazendo suas próprias criações sem censura, tem o link do meu curso aqui abaixo. Lá você vai aprender tudo do zero, inclusive prompts positivos, prompts negativos, todas as configurações, como instala no seu computador, como salva. Aqui dentro também tem alguns aplicativos extras, como por exemplo, fazer upscale da sua imagem aqui mesmo dentro da Conf UI. Cara, são coisas absurdas. Também tem a possibilidade de criar textos por dentro da Conf UI com outros aplicativos. Enfim, as possibilidades são infinitas. Mas pra esse vídeo aqui, você já tem uma boa base pra começar a estar utilizando. E lembre-se também que você pode salvar o seu modelo e deixar aí pra sempre que você precisar, você utiliza. Então a gente tem que agradecer bastante ao nosso querido CiaArt, que não só disponibiliza vários modelos de IA pra gente criar imagens facilitadas, mas também permite essa criação com a Conf UI no seu workflow. Lembrando que o link do CiaArt tá aqui na descrição e ele é de graça e eu não sou pago pra falar dessa ferramenta. Se eu fosse pago, eu já estaria rico, porque eu falo dela direto, é uma das melhores. Beleza, pessoal? Bom, por esse vídeo é só e vejo vocês no próximo. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus e até mais.